Um condenado à espera da sentença que todos conhecem, assim é o caso de Mikhail Godorkovsky. O ex-magnata russo e o seu sócio Lebedev foram dados como culpados do roubo de 200 milhões de toneladas de petróleo e de branqueamento de capitais, incorrem numa pena de 14 anos de prisão. O verdicto deverá ser conhecido antes do final da semana. A condenação do ex-magnata suscitou uma série de críticas no seio da comunidade internacional. A secretária de Estado do Norte americana Hillary Clinton emitiu um comunicado onde afirma que esta situação tem um impacto negativo para a Rússia em matéria de direitos humanos. A União Europeia pediu também a Moscouvo que respeite os direitos humanos e o Estado de Direito. Em Nova Iorque, num grupo de manifestantes, o filho de Godorkovsky denuncia que o pai está inocente e que é vítima de perseguição política e vítima do grupo de mafiosos de Putin. O Godorkovsky e o Libdev estão detidos desde 2003. Foram condenados a oito anos de prisão em 2005 por fraude e evasão fiscal. Este segundo processo foi aberto em 2006. Em Moscouvo, frente ao Tribunal dos Protestos, continua esta manhã. Duas pessoas foram detidas. Ontem foram 30 os manifestantes levados pela polícia. És com certeza! Seguiremos! Alineadio